Se o Pegasus da Parfums de Marli é um sucesso extraordinário, a Parfums de Marli veio e lançou o Pegasus exclusivo, que realmente é um perfume mais refinado, mais elegante que o próprio Pegasus. Também algumas marcas de contratipo acompanham o sucesso. Hoje eu falo de Mythical Horse Exclusive, das duas fragas, inspirado no Pegasus exclusivo da Parfums de Marli. Bora ver? Galera, vou falar rapidinho para vocês, um lugar para vocês adquirirem amostras ou decantes. Se você não sabe o que é um decante, ele é uma fração do perfume original, do frasco original, num pequeno recipiente de vidro, de 2ml, 5ml, 15ml, aqui com borrifador, tá bom? Na bar do decantes você vai encontrar a maior variedade da perfumagem de nicho no Brasil. Todas as marcas disponíveis com frete grátis. Um site bem fácil, intuitivo, para você entrar lá, montar o seu carrinho, fazer a sua compra e ainda ter frete grátis. Na bar do decantes você tem as maiores variedades da perfumaria de nicho. E não é só nicho não, tá? Tem perfumaria de nicho, tem perfumaria importada, inclusive até mesmo contratipos, tá bom? É uma das melhores casas nacionais de contratipos do Brasil e também do exterior. Então, pensou em decantes ou amostras? Bar do decantes. Vou deixar fixado aqui nos comentários o link da bar do decantes do site www.bardodecantes.com.br. Tá bom, senhores? Pensou em amostras ou decantes da perfumaria de nicho? Bar do decantes. Sua loja de decantes na internet. Fala, galerinha. Tudo bem com vocês? Bar do aqui. Hoje um lançamento da marca Dua, né? Mythical Horse exclusivo. Inspirado no Pegasus exclusivo. Mas antes de irmos para a resenha, eu vou se inscrevendo no canal. Deixe o seu like, aperte o sino para receber as notificações. Vídeos todos os dias aqui no canal. Gravata perfumada. Certamente nós vamos achar um perfume que combina com você. Promoções, lançamentos. Enfim, aqui você vai ver uma série de contratips e até mesmo designs. Tá, senhores? O que eu tenho para falar aqui para vocês do novo Mythical Horse da Casa Dua. Inspirado no Pegasus exclusivo da Casa Parfumas de Marli. Eu fiz a resenha do Pegasus exclusivo lá no meu canal de nicho apotecário. Depois você dá uma conferida. Vou deixar o link na descrição do vídeo aí do canal apotecário para depois você acompanhar. Tá bom? O que eu tenho que falar aqui do Mythical Horse exclusivo? Aqui é a inspiração do Pegasus exclusivo da Parfumas de Marli. Quem conhece o Pegasus sabe que ele é um perfume de baunilha. É um perfume com nuances de amêndoas. Enfim, é um perfume bem gostoso. E o Pegasus exclusivo é um perfume mais fechado. Menos amendoado. Com a baunilha mais equilibrada. Um perfume mais elegante do que o Pegasus. Um perfume menos branco. Aqui no Mythical Horse exclusivo da Dua Fragas também. A diferença aqui é a potência. O perfume é mais potente que o próprio Pegasus exclusivo. É mesmo, Bardo? É isso sim. Porque a Dua trabalha com extratos bem concentrados. Então os perfumes dela são bem potentes. Porém só vem em 30ml. A explosão inicial você pega aquela carga de eletrópio com pimenta rosa, com cardamomo e leves nuances de lavanda. Conforme o tempo vai passando, entra a amêndoa. Mas também juntamente com a amêndoa você pega uma carga bem profunda do UD. A UD que dá o destaque para ele se tornar exclusivo aqui no caso. Então fica bem poderoso. É um Pegasus mais dark. Um Pegasus mais refinado. Um Pegasus mais sério. Um Pegasus mais fechado. Esse inspirado é assim como é o Pegasus da Parfums de Mali. O exclusivo. A projeção é 2 horas, 2 horas e meia. Eu percebo uma intensidade maior do que o original. E a fixação varia aí na minha pele. Foi de 12 a 14 horas. Uma poderosa fixação até. Mas eu percebo um perfume mais intenso que o próprio perfume original. A qualidade é uma qualidade muito boa. Mas a qualidade do Parfums de Mali está acima. É superior. Do modo geral eu acho que compensa você que quer um perfume que tem um cheiro do Pegasus. Mas um cheiro um pouco mais formal. Mais sério. Mais fechado. É a estação do ano aí. Eu diria que outono, inverno, primavera. No verão, dependendo aí. Não sei. De repente em ambientes climatizados. Ou uma noite de verão não tão tórrida. Você consiga usar o Exclusive Mythical Horse da Dua. Eu já fiz a resenha do Dua. Do Mythical Horse normal aqui. Que é o inspirado no Pegasus tradicional. Vou deixar aqui no iCard para depois você acompanhar. No modo geral é um perfumão. Perfume fácil de agradar. Tá bom senhores? E vai ganhar nota 10 de 10 aqui no canal. Perfume muito bom. Maravilhoso na verdade. Que dá para você usar tranquilamente. Porque são bem intensos. Todos os perfumes da Dua estão sob encomenda na Barra do Decante. Vou deixar o WhatsApp para você entrar lá e fazer a sua encomenda ou o seu pedido. Lembrando que a marca Dua é uma marca de contratipo importado. Tem essências mais aprimoradas. Tem essências mais aprimoradas. Mais requintadas. Então os valores são diferentes dos valores dos contratipos aqui do mercado. Tá bom? Do mercado nacional. Bom senhores. Maravilhoso. Exclusive. Mythical Horse. Pegasus exclusivo. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar por esse perfume. Então é isso aí senhores. Essa foi a resenha de Mythical Horse Exclusive. Inspirada no Pegasus Exclusive. Da Casa Parfumas de Mani. Não se esqueça de se inscrever no canal. E deixar o seu like. Apecar o sino para receber as notificações. Decantes. Na Bar do Decante. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Um abraço perfumado. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.